Vamos embora mais um Talk Hugo Podcast, só lembrando o seguinte, a gente vai ter aqui o nosso comercial de hoje, vamos ter? Antes de mostrar o nosso convidado, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Ah, tem que falar do patrocinador. Primeiro eu quero falar da bateria ZLA. Bateria ZLA, 90 anos no mercado, que dura até três vezes mais. Gente, é o seguinte, você compra uma bateria ZLA, olha o que acontece. Se você tiver uma panha elétrica, a Mercantil Baterias leva o seu carro no reboque para qualquer oficina que você escolher. Bateria ZLA, 97102-2801, Mercantil Baterias. Quero mandar um abraço para a galera lá do Cabo, pessoal lá também de Olinda, de Camaragibe, de Boa Viagem, também lá de Casa Forte. Valeu, Mercantil Baterias pela parceria. E também, dia 7 de novembro, a Quina da Sorte está chegando, 7 de novembro. Você já fez a sua aposta? Entra no Quina da Sorte.com.br. É o seguinte, é uma corrida de cavalos que você vai ganhar dinheiro brincando. São 15 cavalos, você tem que acertar 5 cavalos. Você escolhe 5 números. Os 5 números que chegarem na frente, você ganha prêmios milionários. Agora é o seguinte, tem que ser na ordem exata que você escolher. O 8, o 10, o 11, o 12 e o 13. Tem que chegar na mesma ordem exata dos números para você faturar milhares de prêmios. E é prêmio bom. Quina da Sorte.com.br, dia 7 de novembro. Começa então. Faça a sua aposta agora. Tem que faturar, né Santana? Claro. Não é não? E apoio. E apoio. Faturar, meu filho. Se não, se não faz. Santana, como é que tu viveu na pandemia, velho? Caraca, velho. Um ano, um ano e que? Quase dois anos já, né? Dois anos, meu Deus. Santana, na tua cabeça, velho. Tu imaginava isso, tu imaginava isso um dia, Santana? Mas na boa, boda? Na boa, na boa. Não, não, não. Isso a gente via em filme de ficção, né? Pronto. Filme de ficção. Caraca. Era assim. Aí, de repente, a coisa bate na porta da gente e de ficar dentro daquela clausura, se proteger, deixar de abraçar os amigos. Olha, uma coisa tão paradoxal que você chegar pra uma pessoa e dizer, eu não vou lhe abraçar porque eu gosto de você. Veja que coisa contraditória. Que coisa louca. Dicotômica, né? É fogo, rapaz. Aí, perdi muitos parentes, muitos amigos, amigos de infância também. E a coisa foi, ainda tá sendo, porque era mais de três mil pessoas por dia, caiu pra trezentas. Trezentas, a média de trezentas. Mas trezentas é um bang, caindo todo dia. Meu amigo, é um, eu vou te dizer pra ser mais exato, são quatro arrudas lotados. Pois é. Lotado, quatro arrudas. Estádio de uma arruda. Pois é. E os órfãos desse pessoal? Porque no órfão não é só o filho. Tem os irmãos, tem o pai, tem os amigos. Nós, no caso, somos amigos. Perdi quatro amigos assim. O nosso Ronald, a gente falando dele agora. O Ronald que trabalhava na Globo, né? Pra cá, era gerente, hoje, gerente, era gerente comercial. O cara começou com um contato. Perdi um grande amigo também, o Zeca do Posto, aqui da Ribeiro de Brito. Perdi dois amigos em Belém do Pará, Nelson e o Ursinho. Eram dois amigos de infância. Que eu ia a Belém mais por causa deles, cara. Vê que doideira aí, Santana. É. Caraca. A gente vendo assim, rapaz, é uma coisa assim. Ficou tão banal a coisa, tão banal. É. Que, poxa vida. Sei lá, eu nunca imaginei que a gente fosse ficar nessa. Santana, porque nós somos ocidentais e o ocidental, ele não tem preparação pra morte. Não tem. Ele não tem. O oriental ainda tem, mas o ocidental não tem. E, às vezes, o ocidental, ele nem fala na morte, porque achando que não falando nela, ela não chega. Mas é a única coisa certa que a gente tem. Só que não é assim, cara. Tá muito banal a coisa. Cara, e tu encara a morte como, Santana? Não, eu já tive medo de morrer. Hoje eu não tenho mais, não. Tem não, velho. Tenho não. Tenho não, porque é o futuro, né? E ninguém fica pra semente. É. Sem fato. Agora, é aquela história. A gente deixa as sementes. É, deixa as sementes. Mas a gente não fica pra sementes. É. Então, quando, por exemplo, a gente começa a enxergar esse plano, essa coisa de que é o futuro que vai acontecer, é simples assim. Nós somos, eu aprendi que nós somos, como é? Espíritos em experiência humana. E não o inverso. Cara, cara. Eu tenho plena certeza que a consciência, ela permanece. A pessoa não se desintegra, como muita gente. Não, ele vai pro oceano da espiritualidade, vira, entra naquela água e se transforma, deixa de ser o que era. Não. Olha, é querer zombar da inteligência de Deus isso aí. Por quê? Porque, vamos dizer, eu ou você tem uma amizade com seu pai, uma coisa gigantesca. Aí vocês convivem aqui, um dos dois parte, primeiro, e vocês não vão se ver nunca mais. Peraí, rapaz. Não bate. Não bate, não bate. Caraca, velho. Eu trouxe aqui um espírita, que ele deu essa aula que tu tá falando aí. Ele disse que a gente, quando morre, a gente fica vendo o velório, fica vendo tudo. Às vezes. É? Às vezes. Porque é o seguinte, muita gente fica perdido, sem saber que morreu, porque é como um desmaio. Quando você desmaia, você se lembra do que é nada. Não, você não dorme. Pronto, pronto, quando dorme. Sono profundo. Exatamente. Aí você, o tempo, a contagem do tempo, por exemplo, dez dias aqui, proporcionalmente, é dez minutos lá, na erraticidade. Então, se você desmaia por dez minutos lá... Que doido. É dez dias aqui, velho. Você não viu o enterro, você não viu nada. Pode crer. Você tá vivo, você sabe que tá vivo, só que não... Tá em outra dimensão, cara. A gente começou o papo bem hoje, né? Porra, o papo tá vendo? Que aqui não é só música não, velho. É que a gente fala de tudo, velho. Tem que ser. Santana, velho. Eu não vou dizer nada, eu vou falar assim, mas eu vou falar só pra te sair. Cearense, né? É, cearense. Ele tá rindo porque é o seguinte, lá no Ceará, o Ceará é um estado tão grande, que tem um estado dentro dele, né? Padre Cício Rumão sonhava em fazer o estado do Cariri, que é a região sul do Ceará, tá entendendo? E minha terra, Juazeiro do Norte, seria a capital, com todo direito, com toda... Não Fortaleza. Fortaleza é o maior bairro de praia lá, nossa. Aí eu brinco muito com os conterrâneos lá de Fortaleza, quando eles chegam. Aí, você é de onde? Eu digo, rapaz, eu sou do Cariri. Qual deles? O da Paraíba ou o do Ceará? Olha a demora pra responder. Eu sou do Cariri. Mas você é do estado do Cariri. Mas o Cariri é paraibano ou o Cariri e o Cearense? Eu digo, o Cariri e o Cearense. Sabe, então você é nosso conterrâneo. Eu digo, você é de onde? Sou de Fortaleza. Eu digo, pronto, Fortaleza é o maior bairro de praia da minha cidade. O Caruaruense fala que é um país, né? É, o país de Caruaru. O país de Caruaru. E a gente é o estado do Cariri. Ô, Santana, tu sabias que antigamente eu... Eu falava assim, pá, e você gosta de bairrismo? Cara, mas tu sabias que hoje eu entendo que o bairrismo é válido? Principalmente quando a autoestima é baixa. Eu tinha esse negócio contra o bairrismo. Ah, eu não gosto de pessoal de bairrismo. Cara, mas a gente tem que ser barrista, cara. Tem, tem. É ou não é, velho? Tem. Quando a doença é grave, como é o caso da nossa autoestima, que é muito baixa, a dose de remédio tem que ser acachapante. Então, aí é que surge o bairrismo. Sei. É, simples assim. Nós somos os melhores. Sempre. Sempre, né? Sempre. Essa autoestima que eu tenho. E o pernambucano, ele tem essa coisa de ensinar para o restante dos nordestinos aquela coisa de ser grande para si mesmo. Vamos dizer, essa megalomania, eu acho isso fantástico. Porque a maior avenida em linha reta do mundo, a Caxangá. O maior teatro ao ar livre do mundo. O maior shopping do Brasil. O maior shopping da América. Da América Latina. Da América Latina. O Rio Mar. Qual é a outra? O maior carnaval do mundo. O maior carnaval do mundo. O maior São João do mundo. Já está no Guinness. O São João do Icaruaru. Cara. É o maior do mundo. Já que tu falaste em São João. Aí, rapaz, eu gosto de atiçar. Quando tu está em Campina Grande, como é que tu faz, velho? Eu amo Campina, rapaz. Peraí, calma, mas não é? Eu tento cidadão paraibano, cara. Mas aí tu toca em Campina. E quando o cara dizia, Santana, qual é o melhor São João? Caruaru. Aí, como é a tua resposta, velho? É uma resposta meio complicada. É feito em casa jogar com o esporte. Você vai torcer por quem? Eu digo, eu não vou assistir o jogo. O meu em casa. Aí, quando o pessoal sempre pergunta, qual é o maior? Eu digo, olha, em marketing o de Campina é maior. Em marketing. Porra. É, o marketing de Campina dá de 10 a 0, velho. Santo. É. É, oxe. Agora, tem uma diferença do seguinte. O São João de Icaruaru, ele foi feito pelo povo. O de Campina foi feito pela prefeitura. Ronaldo Cunha Lima. Tá entendendo como é a história? Hum. Foi feito pelo prefeito. Sei. O de Icaruaru, não. Foram as pessoas que fizeram. Por exemplo, tinha o Arraial, as irmãs Lira. Irmãs Lira. As três irmãs. Elas foram quem começaram. Fazia o Arraial na rua. Contratava trio nordestino, Jacos do Pandeiro, Camarão, Luiz Gonzaga. E cada rua concorria uma para quem fazia o São João melhor. Caraca, velho. Depois partiram para os Palhoções. Eram vários polos lá. Depois aí houve uma concentração no pátio de Efento Luiz Gonzaga. Pronto. Aí dali, mas surgiu do povo. A prefeitura entrou depois. E outra coisa. Aí Campina Grande tem uma área lá também que é paga, né? Que as pessoas fazem outro show com... Eles estavam inventando isso mesmo. É, mas teve... De trás do palco. Eles colocaram de trás do palco uns camarins e as pessoas pagam para ficar ali. E parece que também naquela parte da frente eles fazem uma espécie de curral e fica o pessoal lá dentro. E eles pagam para estar ali. Eu cobri o Carnaval já. O São João de Caruaru, 23 anos. Eu contei. Foram 23 anos que eu cobri o São João de Caruaru. Mas eu confesso para você, fiquei muito surpreso quando eu fui cobrir o Carnaval de Arco Verde. O São João de Arco Verde. Mas mudou, né? Que São João maravilhoso de Arco Verde. Mas mudou, meu filho. Mudou. Mudou? Mudou. Mas eles vieram com uma proposta linda. Então foi na proposta linda que eu fui. Foi. Renato Teixeira num palco alternativo. Xangai. Por que foi isso? Aí tinha o palco do... Eu fui pela Globo. Tinha o palco principal que eles chamavam. Mas botar a Anitta no dia 23 é para se lascar. Não, mas já não é mais na minha época. Nada contra a Anitta, nem nada. Mas é a nossa festa, cara. A festa, nossa festa. Arco Verde botou a Anitta no dia 23. Eu achei o São João maravilhoso. Aí cai. Cara, aquele alto... Tu conhece o Arco Verde bem, né? Alto do Cruzeiro. Adoro Arco Verde. Que vista linda que era do Alto do Cruzeiro, cara. Eu vi um disco voador lá, tu acredita? Acredito. Porque eu vi um disco voador. Eu acredito que eu vi um em Palmares. Epa, conta. Rapaz, foi muito engraçado. Até agora a gente não falou de música, Santana. Pelo amor de Deus. Falou em disco. Disco é músico, pai. Disco é músico. Cara, eu vi um disco voador. Pois é. Eu estava lá, Elma, meu menino. A gente foi e saiu da... Morava na granja da mãe de Laelma, na chácara. Aí a gente subiu para ir falar com o meu advogado. Que é na parte alta de Palmares. Aí quando eu cheguei lá, Ivan Melo. Aí cheguei na gás de Ivan, faltou energia. E demorou muito a voltar a energia. Só que a gente estava... De nada de energia chegar. De nada de energia chegar. Rapaz, eu acho que eu vou me embora. Quando a gente saiu para a calçada, aí eu vi... Tem uma subestação da Celpe em frente. E uma luz parada. Eu digo, se está faltando energia, como é que aquele poste está aceso? Cara, foi assim mesmo. Aí tem um poste aqui, a luzinha aqui. Quando a gente olhou de novo, a luz estava aqui. Já tinha se deslocado. Rápido. Não, não. Tinha se deslocado devagar. O tempo que a gente virou, se que conversou, que voltou a olhar, ele já estava do outro lado do... Porque ele tinha um poste dividindo, né? Ele passou para o outro lado. Aí eu disse, lá, Ivan Melo, isso é um desvoador. Aí ele começou aquelas luzes vermelhas e tal. E parado no ar. Que doideira. Parado. Aí depois começou a sair bem devagar. Bem devagar, bem devagar. De repente, sumiu. Mas demorou. Aí eu disse, rapaz, esse é o disco, o desvoador que está aparecendo lá no ginásio Portelão. Lá em Palmares. Estava aparecendo. O pessoal falou que estava aparecendo. Eu disse, é pai de ser esse disco. Aí eu disse, vamos para lá para o Portelão? Luiz Portelão do Carvalho é o avô de Laerma. Foi prefeito lá. Aí quando a gente saiu, e ela disse, não vamos não. Não vamos não. Eu disse, vamos, vamos para a gente ver. Quando a gente chegou no Portelão, aí ela disse assim, e se a gente for abduzido? Eita, eu queria ver. Eu queria ver. Eu dei-lhe uma ré. Meu compadre, eu entrei na pista, eu encostei o pé do chão, assim, do acelerador. Tu já pensaste? Pense no medo. Um cara do cariri sendo abduzido. Não, vira essa boca para lá. Cara do cariri, tu ias ter história para contar. Falar de música, velho? Depois dessa tem que ter, né? Porra, vou falar de música. Santana, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu conheceu Ana Maria Braga? Conheci. Fiz o programa dela três vezes, eu acho. Dois? Três? Três vezes, não foi? Como é que é? Gente boa, velho? Rapaz, ela é uma simpatia. Simpatia. É mesmo, velho? Uma simpatia de pessoa. E tem mais, inteligente. Tu fosse âncora... Fosse não, tu és âncora de telejornal. Ela, na época, eu achei ela de uma genialidade. Ela fazendo o jornal da TV Tupi. Ela fazia o jornal, era a âncora do jornal. E naquele tempo, os recursos não eram tão, né? Aí ficava ela aqui no estúdio, fazendo. E do outro estúdio, um estúdio cenográfico que tinha, estavam gravando a novela Aritana. Lembra Richelli? Sim, lógico. Aí fizeram uma cena lá de uma briga, de uma luta. Eu sei que quando empurraram o Richelli, ele bateu com as costas na divisória, a divisória caiu. Aí ele, do jeito que ele deu uma cambalhota, se levantou e passou na frente dela. Você viu a coisa do... E pra tu ver, na época não era gravado, era tudo ao vivo, né? Nem registro tem disso, né? Não sei se tem. Não, tem não. Porque era ao vivo mesmo. É, não tinha. Quando ele caiu, que ele deu uma cambalhota, que se levantou e correu e passou na frente da mesa dela, onde ela estava fazendo o jornal, ele passou. Quando ele passou, ela fez Não perca hoje, às oito da noite, a novela Aritana. Que tirada da... Rapaz. Isso é rapaz. Olha, tem uma história, lá na minha terra, em Belém. Tu gosta, já que tu gosta de história, o Papa foi a Belém em 81. Quando o Papa veio ao Brasil, o Papa João Paulo II. E a Rádio Marajoara ia fazer a cobertura da vinda do Papa. E o Papa ia rezar uma missa na Basílica de Nazaré, lá. Então, aí chamaram o repórter lá, direto do... Onde o Papa ia rezar a missa. Aí o repórter entrou, Santa. Amigos da Rádio Marajoara, nesse momento aqui, vocês podem observar aqui, a gente sente aqui que o povo está endiabrado esperando o Papa. Ele queria dizer que estava tumultuado. E o povo aqui endiabrado... Amigos da Rádio... O Papa foi para o lugar certo. Santana, aí a pérola não foi essa. Aí, cara, o Ronald Pastor, que era o locutor lá da... da rádio que chamava o repórter... Qual é o movimento agora aí? Ronald, o momento de muita emoção. Lá vem o Papa no Batmóvel, cara. No Batmóvel, meu irmão. O operador soltou aquela música... Batmóvel... São essas histórias que a gente tem. Canta, Santana! Canta, Santana! A gente está falando de música ainda. Quem vai a Belém do Pará Desde a hora em que sai Não se esquece de lá Quer voltar a lembrar Do açaí e o tacacá Que saudade me dá De Belém do Pará Orar na matriz de Belém Conversar com alguém Como é bom recordar Jesus Em Belém foi nascer E eu quiser a viver Em Belém do Pará Daqui Tucupi Tem mais o jambu Também camarão Quem quer tacacá Daqui Tucupi Tem mais o jambu Também camarão Quem quer tacacá Quem vai a Belém do Pará Quem vai a Belém do Pará Desde a hora em que sai Não se esquece de lá Quer voltar a lembrar O açaí e o tacacá Que saudade me dá De Belém do Pará Orar na matriz de Belém Conversar com alguém Conversar com alguém Como é bom recordar Jesus Em Belém foi nascer E eu quiser a viver Em Belém do Pará Daqui Tucupi Tem mais o jambu Também camarão Quem quer tacacá Eu quero Conta a história dessa música Porque você só pensa Que vai ser de um autor paraense Não, pode até ser Mas a música foi gravada Por Luiz Gonzaga Ah, Luiz Gonzaga gravou Gravou E fez sucesso na época Muito sucesso Agora eu estranhei Você não conhecia E Fafado Belém A gente estava almoçando Eu cantei essa música pra ele Ela disse que não conhecia também Eu não conhecia não Tu tocou antes da gente Começar a gravação aqui Eu não conhecia Não conhecia Agora, bicho A cultura de Belém Que negócio bonito Tu conhece Belém? Não, eu só passei de avião lá Fiz uma baldeação Mas não deu pra conhecer Ah, Santana Você tem que conhecer O Círio de Nazaré Sim Ah, na rua Dá mais gente Que o lugar da madrugada Eu vi É quase uma rumaria De Juazeiro do Norte Não é maior não Não é igual não Mas chega perto Entendeu? Lá é um menino Ele tem que puxar pro Juazeiro Bairrista, viu? É o bairrista É o bairrista Cara Luiz Gonzaga Meu amigo Meu protetor Rapaz Ele é Eu acho que na questão musical Ele é tudo pra mim Deixa eu contar aqui As pessoas aqui Vá, vá Vá, vá Então eu ficava Minha gente No carro Esperando o seu Luiz Gonzaga E almoçar Com a Deusuit Exatamente Santana Também Ele vai dizer que não Mas esperava também Não, eu ia pra casa dele E de lá ia com ele Pra Cara É porque ele morava ali Não tem o castelo? Família Juliana Família Juliana Ele morava naquele edifício cerejeiro ali Em frente Apartamento 204 Sei, que tem uma Que tem umas lojinhas embaixo Pronto Sei Aí ele Eu ia pra lá Ele É Deusuita dirigindo E eu ia no banco de trás Seu Luiz No banco do passageiro E a Deusuita dirigindo Aí a gente ia pro laçador Caraca Ele gostava de mim pra caramba Ele gostava pra caramba Ele sempre Ouvia muito Geraldo Freire Dizia Ó, tem um menino aí Que tá sorrindo Era tu E também falava de Dominguinhos Tu gravou Chegou a gravar com ele? Não Como é que é? Nós gravamos uma fita No show dele Lá no Exu Que eu fiz a abertura Fiz a abertura Ele ficou com raiva Porque eu não tinha ido ensaiar Mas eu conhecia o repertório De trás pra frente Feito pra trás Aí não fui ensaiar Aí ele ficou com raiva Mas Quando eu anunciei ele Ele disse Não mandei vagabundo Me apresenta Deixa que eu mesmo me apresente Seu bosta Aí eu peguei e saí do palco Fui lá pra trás Dançar Fiquei lá no fim Do clube lotado Quando foi daqui a pouco Ele me chamou Aí eu diguei Vai me dar outro expor Aí ele chamou no microfone Vem cá Quando eu cheguei Aí piloto O sobrinho dele Irmão de Joquinha Disse assim Digo Gonzaga Quer gravar uma fita com você Uma fita? Eu digo Que conversa é essa? Ele me dá um expor daquele Agora quer gravar uma fita? Ele quer gravar uma fita com você Que doideira Aí eu subi Ele disse Vem cá Vamos assim Eu canto o verso E você responde em cima do verso Eu disse Como é? Aí ele disse Por exemplo Quando eu disser Quando olhei a terra ardendo Aí você diz Qual fogueira de São João Eu quero gravar uma fita com você A gente gravou essa fita Essa fita desapareceu Até hoje Ninguém sabe onde foi parar Né de Lascar? Quem foi esse Um documento Quem que pegou essa fita? Pelo amor de Deus Eu pegava Cantava as músicas antiga Fica de uma égua Cantava as músicas antiga dele Aí o pessoal diz Olha Ele sabe tudo Ele sabe todas as músicas Aí o seu Luiz foi Me desafiou Em cima do palco Nessa fita Ele começou a cantar A música antiga Que eu não conhecia Caraca Lá no sertão Quando o caba tá queimado Dentro do samba Ele só quer dançar o torrado Pega a morena E enforca na cintura Segura, bem segura Como quem sente secura Tá com sede e quer matar A moreninha Fica só rodopiando No canto estribuchando Que nem rede Balançando Sem saber pra onde vá Pois fica o caba No cangote Dá um cheiro Feito abelha No pereiro Que começa a fulorar E o sanfoneiro Que de bebo Já tá mole Deitado em ribado Fola E só três notas Sabe dar Ferreti, ferreti, ferreti Ferreti, ferreti, ferreti Patapitum, patapitum Aí eu não conhecia Aí ele disse Não sabe não Eu disse Sei não Essa não Não Aí quando ele deu a deixa Que ele terminou de cantar a música Eu entrei Tic tac do relógio Que do norte vem É a cadência bem marcada Que o baião tem Ai o meu relógio É nortista Bate como bate o baião E é um tal Tic tic Morena Pisa no meu coração Aí ele ficou olhando pra mim assim Eu disse Tu não sabe não Eu disse sei não Essa música é dele Tu moleque Era novo 22 anos 21 Era 20 24 anos Eu acho Caraca 24, 25 anos Que privilégio Aí eu fazia sempre a abertura Quando era por perto Que dava pra eu voltar Como eu era bancário Quando dava pra voltar Pra assumir o expediente Na segunda-feira Para o banco Banco do Estado Bandep Bandep, né Aí eu ia Mas o cara aí não tinha banco não? É Fai, fala Os mais fraquinhos eles botam pra fora Eu gosto de cutucar assim Cariri é fogo, rapaz Os mais fraquinhos eles botam pra fora Vai procurar sua estrela em outro lugar Foi o que aconteceu comigo Cara, ele não tinha banco não Era Bandep Bandep Caraca, velho Tu tocava nas festas de confraternização do Bandep? Veja bem Não porque Na época Eu só vim ver Eu gravei meu primeiro LP em 92 Né Ó, deixa eu explicar o que é o LP 92 Tempo do LP ainda Ó, isso aqui, gente É LP, tá? É isso aí É isso aqui que é o LP, tá? LP significa long play Long play, né? Vai lá Pois é, era eu Eu, eu Quando eu comecei a gravar É aquela velha história Tiveram dois diretores do Bandep Que foram fundamentais pra que eu Acreditasse na carreira e fosse em frente Fora que Luiz Gonzaga já tinha dito isso Você tá na profissão errada Você Mas fica aí Já que você é boêmio Você não Na época eu era boêmio mesmo Hoje não Mas na época eu era Ele dizia Do jeito que você é boêmio Você não aguenta Se você entrar na vida artista Você não aguenta Três anos Você se acaba Aí eu disse Tá certo Continua o seu emprego E É um emprego bom Você é um executivo E tal e tal Mas eu notava que o banco Já não era O banco era feito aquela pedra de Exopo Que ele levava a pedra até o cume Aí a pedra rolava Ele levava de novo Era assim Saiu a diretoria O banco tá quebrado Vamos trabalhar Aí pá Arregaçava as mangas Fazia o diabo O banco voltava a ser superavitário Quando a diretoria saia O banco tá quebrado Aí mudava a diretoria Mudava de governo Mudava de governo Mudava de diretoria Aí bicho Aí eu digo Rapaz Isso não tem futuro não Como não teve né Aí foi quando eu comecei A pensar já nessas coisas Mas tu saiu antes da privatização Foi Foi antes Tu saiu muito antes Foi antes Eu saí em 95 Coincidentemente A minha portaria de demissão Hum 13 de dezembro Que é a data do aniversário De Luiz Gonzaga Cara Coincidência da porra Se é que existe coincidência né Cara Existe velho Caraca 13 de dezembro Tá lá guardadinha Tu sabias que eu Eu fui lá no Júpiter Santa Joana Tu fosse lá Fui Eu trabalhava na Rádio Jornal Na época Eu entrevistei Luiz Gonzaga Porque na época Que eu trabalhei na Rádio Jornal O Geraldo Freire Tinha ido pra Rádio Olinda E eu fiquei no lugar Do Geraldo Freire Rapaz Tu não sabe disso não? Não Eu fiquei no horário Fiquei de 7 ao meio dia Produção era do Ribas Neto Tu conhece Ribas Neto? Ribas Neto Lembro dele sim Então o Geraldo foi pra Rádio Olinda E o Vicente Jorge Que era o Na época Paulo Freire Me convidou Eu trabalhava na Globo E trabalhava na Rádio Jornal Vem que coisa Fazia o horário Geraldo Freire De 7 a meio dia E entrevistei O Luiz Gonzaga De 11 a meio dia Naquele debate Aí depois O Geraldo voltou pra Rádio Olinda E também mudou a direção Aquela coisa toda Pra eu sair da Rádio Jornal Eu ouvi dois diretores Que foram Assim fundamentais Nessa coisa De eu partir mesmo Um foi Lourenço Bruno Que era diretor Não sei se era de recursos humanos Páscoa de recursos humanos E o presidente Que foi Paulo Henrique Sobreira Lopes Que é pai dos meninos Do fábrica Ah do Do fábrica Ali na base Ah sim Cara Aí esses cabos Rapaz Foram fantásticos Não só pra mim Mas pra todos os funcionários Eles foram demais Eles democratizaram a coisa Porque tinha um Um diretor Que ele entrava no elevador Se ele entrasse Saia todo mundo Pra ele subir só Ele demitiu Demitiu um assessorista Porque passou do andar Que ele ia ficar Ele demitiu Demitiu outro funcionário Porque tava com o crachá virado Aquela coisa Você trabalhando Às vezes o crachá vira Ele botou pra fora Então foi uma era de terror Dentro do banco E quando esses homens entraram Uma nova diretoria Tudo Aí o pessoal ainda tava No costume daquele diretor Ditador né Quando ele Lourenço Lourenço entrou no elevador Saiu todo mundo Aí ele disse Que porra é essa Não é porque Aqui a ordem Do senhor doutor Fulano de tal Não vou dizer não O nome dele não Não É porque Ele era Era diretor Anterior Não tá mais aqui Mas o pessoal ainda Tá obedecendo O que ele deixou aqui Quando o diretor Entrar no elevador Sai todo mundo Sai todo mundo Que Aí Lourenço disse Não pois comigo Não é assim não Volta 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 Ô Santana Eu vi duas vezes Já o filme Do Luiz Gonzaga Tu que ficou É real aquilo ali É Ou teve muito É Aquilo ali Foi umas fitas Que Gonzaguinha fez Entrevistando o pai Pô Achava o Gonzaguinha Tão mal humorado Não Gonzaga Ele era Ele era Ele era Meio amargo Porque ele sofreu demais Eu trabalhava na Rádio Cidade Ele chegou lá Ele chegou lá Ele chegou na Rádio Cidade Ele chegou na Rádio Cidade O divulgador Diz assim Hugo Tinha um negócio Pra falar pra ti Que é Gonzaga Não gosta da entrevista Não gosta Ele não dava autógrafo Pronto Eu ia falar isso agora O Marcos Apinagé Que era o gerente De recursos humanos Da Rádio Cidade Na época Foi pedir um autógrafo Pra ele Ele pediu Se eu dou autógrafo Não sou artista não Rapaz Ele ficou Pois é Aí sabe o que é Que eu fiz com o Gonzaga Ele entrou no estúdio Da Rádio Cidade Aí eu Estamos aqui na Rádio Cidade 95,9 Estamos recebendo A presença aqui Do Gonzaga Seja bem-vindo Muito boa tarde Boa tarde Obrigado Gonzaga Rádio Cidade Aí continuei Ele foi dizer Pro divulgador Foi a melhor entrevista Que eu dei Ver que bicho doido Da porra Mas isso é pura Realidade Não estou inventando Eu só dei um boa tarde Pra ele Ele deu um boa tarde Encerrei a entrevista Ele foi dizer Que foi a melhor entrevista Pois é Sim Gonzaguinha Gonzaguinha Rapaz Ele sofreu muito Sofreu muito Outra coisa Ele não foi criado Pelo pai Ele não era filho De Alenha Ele era filho De Luiz Gonzaga E Odaleia E há controvérsia Mas eu não creio Não que haja Ele era filho mesmo Se você pegar A foto De seu Januário Pai de Gonzaguinha De Gonzaguinha Pô Vê a cara De um A cara De outro Aí pronto Quando Ele Ele Tava ficando bom Como se diz assim Popular Porque ele veio conhecer Como era o pai dele Depois chegou aqui No Nordeste Aí ele veio ver Como era a alma Do sertanejo Tá entendendo Porque ele era Do morro de São Carlos Morro de São Carlos Rio de Janeiro É outra história Outra cultura Outro jeito de vida Quando ele chegou aqui Viu O sertanejo Como é Ele pegou E começou a sentar No chão Já dava autógrafo Tá entendendo Ia bater bola Com o pessoal Então ele começou A entender A alma sertaneja Aí o cara Quando o cara Começa a ser gente Mesmo Aí morre Parte É de lascar Mas até no próprio Enterro Do seu Luiz Ele foi também Muito Rúdico A imprensa É porque ele tava chegando Ele não conhecia O jeito sertanejo De ser Nordestino Não Rapaz Ele não conhecia Não Aquele filme Inclusive eu ajudei A fazer Brando Silveira Quando esteve aqui Ele Através de um Parente meu Chamado Antônio Campos Antônio Campos Disse aí Olha Santana sabe muita coisa De Luiz Gonzaga Aí A gente foi pra Breja Amado Deus Chegou lá Ele disse Queria lhe conhecer Pessoalmente Porque você teve Um convívio Com o Gonzaga Você conviveu com ele E tal Conhece muita coisa O que eu mais conheço Assim dele É a questão musical Sei E algumas histórias De bastidores Engraçadas Que ele fez Aí ele disse É mas Seu primo Disse que Você tem Pode me ajudar E muita coisa Eu conheço a família Você quer fazer Você quer fazer o filme Você já combinou com a família A família É problemática Aí ele disse Já tá tudo certo Tudo autorizado Então vamos correr pro abraço Eu disse Aí fiz um show de graça Aqui No Marco Zero Pra juntar gente Pra ele Pra ele usar as imagens E Eu peguei e disse Assim Aí eu perguntei A Breno Como era que ele tava Sentindo pra fazer esse filme Ele disse Você gostou dos dois Filhos de Francisco Eu disse Gostei demais Muito bem feito O filme tal Ele disse Olha eu não gosto De música Daquele tipo de música E Luiz Gonzaga Era amigo do meu pai Caraca Pois é Aí ele disse Tem tudo pra dar certo Aí ele disse A mim depois Ele disse Santana Eu comecei a pegar depoimentos Peguei Eu peguei De muita gente que conhecia E se eu fosse fazer um filme Pelo que o pessoal ofereceu De Luiz Gonzaga Eu tinha que fazer Uns dez filmes Caraca E eu tinha que Ficar dentro Das quatro linhas Do livro De Regina Echeverria Que era Gonzaguinho e Gonzaga Uma história brasileira Pronto O filme O filme O projeto Era aquele livro Aí ele disse Que não sabe Pegou as fitas Que tinha lá De Gonzaguinho Entrevistando o pai Aí foi aí Que ele disse Então vou fazer O filme em cima disso E o seu Luiz Tocou corneta Corneta Não era trompete não Corneta Qual foi o quarto Ele serviu Em que quartel Minas Serviu em Fortaleza Também Como Ele entrou em Fortaleza Quando ele Ele apanhou Da mãe dele Porque Tem uma história Por trás disso aí Do seguinte fato Ele foi desafiar Era um dos homens mais valentes Do Exu Raimundo Delgado E Raimundo Era um homem Que ele não tinha Papa Não Ele era violento Pra caramba Mas só que Eu acho que foi Deus Que tocou o coração dele Que ele foi Saiu Não Luiz Isso não existe Cidade pequena É danada Pra ter fofoca Cidade grande Também Mas o Exu Aí quando ele Dona Santana Levou ele pra casa Que deu aquela surra nele Ele tinha 17 anos Ele ficou demoralizado Porque é o seguinte Como nós Nordestinos Somos descendentes De judeus A maioria Acho que 97% Do povo nordestino Segundo O Corém Pinheiro Da AP Vida Ele é médico Cientista 97% do povo nordestino Tem DNA hebraico Então A gente tem O nosso O Bar Mitzvah Da gente Que é aquela coisa Que a emancipação É aos 15 anos Tanto que a primeira Sinagoga das Américas Pois é Nós temos aqui Era um chapéu de feltro Esse chapéuzinho Chapéuzinho coco Chapéuzinho coco Que Jacos do Pandeiro usava Sei Pronto Aquele chapéu O cara ganhava um chapéu desse Pronto A partir daquele momento Dos 15 anos Ele já era emancipado O pai e a mãe Não podiam mais bater nele não Pois tinha isso No sertão rapaz Luiz Gonzaga levou Uma pisa da mãe Com 17 Com 17 anos Ele levou Uma surra da mãe Outra coisa Ele tinha que ir embora Ele tinha que ir embora Porque o Raimundo Se ele encontrasse com ele De novo Matava ele Ele teve que ir Rapaz Ali ele ficou desmoralizado Ele não tinha mais clima pra ele não Que louco Que história O cara sai pra matar um homem Aí Chega em casa A mãe dá uma pisa nele Porque ele ia matar o homem Que demoralização é essa meu amigo Que doido A partir dos 15 O cara não apanha mais do pai da mãe não Rapaz Ele apanhou com 17 Eu apanhei Aí serviu em Minas Gerais Tocou corneta Não ele foi pra Fortaleza Fortaleza Vendeu a sanfona É Comprou as passagens Fortaleza Enganou a mãe Enganou o pai Não vou tocar no crato Aí Pronto De lá foi embora Como é que ele Se alistou Se alistou Mas se alistou em Fortaleza Serviu em Minas Não é porque ele não faz Eles não transferem Policial militar não é Sempre transferido Às vezes Mas ele cumpriu aquele tempo dele só De quartel Nove meses Que é o tempo de servir Não, não Ele entrou porque estava vendo Briga de revolução Em 1930 Caraca O golpe militar que houve Intentou na comunista 34 Isso Aí estava assim Ele ficou mesmo Ele demorou muito No desastre Pô bicho Eu pensei que era O tempo de serviço Quando o tempo de serviço Dele terminou Ele estava em Minas Caraca Foi Meu irmão Ele era um artista completo Porque olha Percussão O cara ia inventar ritmos Como ele fez Ele inventou quatro ritmos O baião O chachado O forró E a marchinha junina Caraca Foi ele que criou Da cabeça Ele era um gênio Marchinha junina Como é? Esse Olha pro céu Meu amor Isso é marcha junina É como ele está lindo É prima do frevo É prima do Porra, eu ia dizer agora E esse é prima do frevo O frevo é binário É Tá E a marchinha é quaternária Caraca Caraca Tome aula Santana Vamos pra frente Ana Maria Quem te deu essa música? Rapaz Ana Maria é o seguinte Eu tinha 12 anos de idade Quando foi lançado O primeiro disco Dos três do Nordeste E a música que eles trabalharam Foi o forró das tamanquinhas No meu forró Entra preto e branco Quero ver as meninas Calçadinhas de tamanco Geraldo Freire roda isso Todo dia Vamos lá Ana Maria fazia parte desse disco E não aconteceu nada E quem era Ana Maria Daquela época? Veja bem Eu ouvi Ana Maria Porque a rádio de Juazeiro Tocou a música Aí eu senti aquele baque Mas jamais imaginaria Que essa música ia ser Mas era mesmo Era o mesmo ritmo Ana Maria Eles gravaram Baião, sabe? Dominguez foi quem fez a sanfona Caralho Eles gravaram assim Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Baião Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha dono Eu não sabia Mas quem diria Era Zé Cacau Zé Pacheco E Parafuso Os componentes A primeira formação, né? Primeiro disco deles Cara, fantástico isso Aí quando é 30 anos depois A música estoura comigo Ninguém regravou ela Mas fica É de Janduí Finisola, viu? Do Finisola? É de Janduí Finisola Aí tu pegou Deu outro ritmo pra ela? Eu fiz em shot Em shot Mas fica quase a mesma coisa É a mesma coisa É que tu bateu aí Fica quase a mesma coisa Na questão do andamento também, sabe? Porque no shot Ela fica até mais confortável E ela pipocou mesmo Foi com a Já estava pipocada, amor Mas com a doença Da Ana Maria Braga Foi Né? Foi Quando ela descobriu o câncer Que fez o tratamento Etc e tal Que eu lembro Parece Agora que está vindo Na minha memória Você estava no alto da Sé E tocou Ana Maria Acho que quando ela voltou Do tratamento Foi isso? Não, foi na beira do rio Capobarime Tu fizeste uma no alto da Sé Eu e Camarão Não, foi na beira do rio Eu e Camarão Certo? Camarão e o sanfoneiro Nós fizemos os dois Fizemos para a Ana Foi um link Em rede nacional Quando ela fez a primeira Quimioterapia Caramba, eu estou Não sei porque Eu fui para o alto da Sé Ou linda É lindo o alto da Sé É Mas Irmão Eu não vou Tu não vai sair daqui Pô, pelo amor de Deus Eu sei que tu já tocou Ó É a mesma coisa Quando o cara Pedia para o Nelson Gonçalves Nelson Gonçalves Ah, Deus Toca aquela Deusa na minha rua Ele não aguentava mais tocar Mas Ana Maria Ana Maria foi realmente Até fora do país, bicho É Cara E todo mundo Pensa que foi para a Ana Maria Braga Pois é, bicho Todo mundo pensa Eu acredito que há uns Oito anos Eu conheci o personagem Para quem a música foi feita Tu está brincando Não, pera aí Não toca agora não Como é que é Pois é, bicho Pera aí, Santana Essa mulher tem Ana Maria tinha quantos anos? Na época da música 22 anos Hoje? E ela teve um namoro Com o Jean Duífio e Nizola Aí Aqueles romances inacabados Quando ele encontrou com ela Que foi beijar Ela, pera aí Faz muito tempo Eu vou me casar Por que tu fala Eu peguei aqui no TikTok Tu Antes de tocar na Maria Fica Isso é que dá Mexer com a mulher dos outros Pegar e beijar a mulher dos outros É Mas a música não tem nada disso, né? Não, não Isso foi Caco Foi um Caco Sim, mas vamos lá Ana Maria que me empolguei agora com essa história Aí vai, bicho Pois é, ela trabalhava na Caixa Econômica Que fantástico Francisco José, nosso Chico Chico José Chico José fez uma matéria Um programa com a gente Eu e Jean Duífio Nizola E Chico é da família Primo da minha mãe É Dona Zefinha Lá do Crato Do Juazeiro O Crato é o bairro noturno Tu é muito chato Mas o Chico Olha, o Chico José do Crato Chico nasceu no Crato Pelo amor de Deus Ele nasceu no Crato Olha, ele te mata, velho Ele te mata, velho Chico é uma figura Aí, Chico disse Eu contei a história Aí, quando Jean Duífio foi comigo Pra fazer o programa Aí, ele disse Mas quem é Ana Maria? Aí, Jean Duífio Olhou pra mim Olhou pra Chico e disse É ficção Oxe Ficção Aí, Chico olhou pra mim Olhou, eu olhei pra Chico Aí, fiquei na minha, né? O boca abrindo no berro Nógico É ficção Podia ser Severina Podia ser Lúcia Podia ser tal, tal E foi dizendo assim Foi ficção Uma brincadeira que eu fiz e tal Quando terminou o programa Eu disse Gente, doutor Você não disse o que fez pra ela Você acha que eu ia dizer isso Na Globo Ela vai perder o sossego Eu não posso fazer isso Mas Foi Que fantástico isso Aí, o genro dela E as filhas Começaram a entrar em contato comigo Pra que eu fosse lá na casa E eu tinha sabido E a música pipocada Pois é Mas isso foi agora Há uns oito anos, né? Aí, eu Ligaram e tudo Tá, tá Eu disse Olha Porque eu já tinha sabido Que o esposo dela Tatá Não gostava dessa história E nem os filhos Aí eu disse Que porra eu vou fazer lá Mas a música não é só Mas fui eu que popularizei Sei lá Você era uma cocó Que tava armando pra tu É Aí eu disse Tu conhece cocó, não conhece? Ah, Maria Cocó é Aí tem um primo meu Chamado Jorge Alencar Lá de Natal Jorge Alencar É amigo e irmão Do filho de Ana Maria Jorge, quando ia pra Caruaru Ficava hospedado Na casa dela Isso é fantástico Isso dá um filme Aí conversa vai Conversa vem Falado na música Falado na música Falado na música Aí Jorge disse Rapaz, meu primo Cavou essa música Eu fiz um sucesso Na época com ele Quem é teu primo? Santana Sou o quê? Tu é primo de Santana? Aí disse Oxe Papai, Ana Maria É minha mãe Aí Jorge disse Não É mesmo Ah não Ligou pra mim Imediatamente Primo, eu tô aqui Na casa de Ana Maria Do que Ana Maria? A da música Que porra tu tá se fazendo aí? Rapaz Não, eu sou amigo do filho dela Rapaz, a gente tá amigo e irmão Eu tô hospedado aqui na casa dela Você tem que vir pra Caruaru Pra gente se conhecer Aí eu saí daqui Aí eu saí daqui Eu marquei no restaurante No Boi Brasa Lá de Caruaru Na estrada ali, né? Sim Marquei lá Aí veio a família Veio o esposo Veio os filhos Ah, o esposo Foi também Foi Cidadão fantástico Rapaz, educado Desculpa perguntar O Filizola Já Continua vivo o Filizola? Ele tá bem velhinho Já tá com Tá senil, né? Tá com Como é que chama? Aus Heimer Aus Heimer Tá com Aus Heimer Mas perguntaram Lá na hora do Não, a gente falou no assunto O Filizola Aí lá é uma disso Mas ele é tão parecido Com o Jean do Ifinizola Aí Ana Maria disse É, minha filha Eu troquei sempre o Meaduz E danado Eu sabe Cara Que história fantástica Rapaz Aí pronto Aí foi os netos Pois é Os netos, rapaz Chegaram Aí um chegou pra mim Aí disse Eu queria que você fosse Meu avô Eu digo Me adote Aí ele disse Como assim adota Ele bem miudinho Eu acho que tem uns 4 anos Aí disse Adota O que é adotar Eu digo Não tem filho adotivo Eles tem Eu digo Pronto, tem neto adotivo Tem avô adotivo Tem pai adotivo Santana Aí ele disse Pois agora você é meu avô Santana Isso dá um curta-metragem Dá Não um filme Mas dá um curta-metragem Rapaz, que coisa, né? Assim, Ana Maria bonitona Linda Ela parece uma diva de Hollywood Mas tu não registras Eu tenho uma foto dela aí Depois eu lhe mostro Tá, tem que ter uma foto E me mostra Mostra Toca na Maria, vai Caraca, velho Aí como dizia o poeta Poeta Manoel Chudu Lá de Pilar, na Paraíba Ele disse O nome da minha amada Pra bem dizer O nome da minha amada E o nome da minha amada Dar outro beijo No violão No violão Tu teve professor Tu aprendeu na tora Eu aprendi na tora Eu comecei com o professor Mas aí depois eu desisti Mas foi Tô tentando aprender Cara, porque eu toco violão Mas cara, esse teu dedilhado Isso é difícil Meu velho Eu tava O ritmo, né O ritmo, cara É muito difícil Tava te Tanto mundo no violão Pra aprender ritmo Porque o bichinho afundou o tampo Cara, não é todo mundo Que faz esse ritmo, não Porque bicho é Caraca Ó Olha 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 Santana Futuro, velho É A gente tava com E o país, velho Ih, rapaz Eu vou entrar nessa seara Rapidinho Que a gente não tem Porque o outro é um cara Tão politizado, velho Caraca, velho Como é que tu tá vendo isso tudo, velho É Desesperador Desestimulador também E eu vou dizer uma coisa Eu vou ser bem sucinto O Brasil Eu vi um texto de Charlie Darwin Que ele dizia o seguinte Vamos embora do Brasil Graças a Deus Na casa que eu moro Que eu estava hospedado Enfrente a casa que eu estava hospedado Tinha uma senhora Que ela tinha um martelo Pra esfolar os dedos dos escravos Ela passava a semana toda Torturando os escravos E no domingo ia pra missa Comungar Isso é elite brasileira Ainda é escravagista Tá entendendo? Aí ele disse que Só porque uma criança Serviu Uma criança de uns sete anos De idade mais ou menos Serviu a ele um copo d'água E a água estava um pouco turva A mulher da casa Estourou as mãos do menino Por conta disso De martelo Então ele disse Olha É uma sociedade Assim A elite brasileira Ela é desse jeito Ela tortura Ela faz E acontece Maltrata E depois vai pra missa Rezar e comer hóstia Charlie Darwin Naquele tempo Que ele fez aquela visita Antiga Então um país Hugo Que o professor É vilipendiado O professor apanha Do pai do aluno Apanha do aluno Apanha da mãe do aluno E se reclamar Apanha da polícia Esse país Que despreza a ciência Pode ser o país De qualquer um Mas esse não é o meu país Como dizia Orlando Tejo Então eu não vejo futuro Há que aparecer Uma geração Que respeite a ciência Tá Que faça diferente Porque Não tem futuro Desse jeito Eu me lembrei De João Cláudio João Cláudio Moreno Meu querido João Cláudio Ele disse Olha Meu irmão Ele é muito pessimista Ele chegou pra mim E disse João Cláudio O negócio tá tão difícil agora Que eu vou dizer Um negócio a turco A gente vai Pelo jeito que eu tô vendo A gente vai comer merda Aí João Cláudio disse João Cláudio disse Eu sou positivista demais Aí discordei dele Não Não acredito não Eu acho que não vai ter merda Pra todo mundo Cara Mas Essa politização também Eu trouxe aqui pra você Marília Raiz Minha prima É mesmo É Rapaz Esse cara Primo de Chico José De Marília Raiz Já cagou Tá serena Eu trouxe Marília Raiz aqui Aí quando eu pegava meus comentários Esquerdista Eu sabia que tu era da esquerda Aí beleza Aí eu trouxe Priscila Krause Gente boa Meter o pau Competente Eu sabia que tu era direita Rapaz Cara Eu fico assim Meu Deus do céu E hoje Santana Eu conheço O pai que não fala com o filho O filho não fala com o pai O primo Porque um é Lula O outro é Bolsonaro Etc E tal Uma terceira via É a solução? Terceira via É que diz né Uma tal de terceira via Que tá vindo aí É a solução? É não É Eu vou te dizer uma coisa Hugo Na Alemanha Tem um ditado popular Que diz o seguinte Se tem dez pessoas Num ambiente Num bar Vamos dizer assim Estão sentados num bar Chega um nazista Se senta e ninguém sai Tem onze nazistas É O nazismo Não admite A oposição Tá entendendo? Sim O nazismo O fascismo Não admite a oposição Ele tem que eliminar A oposição Então Teve uma certa vez Que um cara chegou aqui Um alemão E eu tava andando de moto E ele começou a chover Eu parei num posto de gasolina Eu com uma camisa linda Com a bandeira de Pernambuco Aí quando eu parei Aí tinha um casal A menina Quando eu tirei o capacete Ela olhou Diz Santana Eu sou sua fã E tal Eu digo Obrigado Obrigado Aí ela pegou e falou Com o cara que tava de lado Em alemão Dizendo que eu era o artista Aquele artista Que ele tava ouvindo E tal Que ele tinha gostado Aí Começou aquela conversa Eu digo Ele é de onde? Ela disse Ele é da Alemanha Aí eu digo Rapaz Da Alemanha? Muito bem Pois é Olha Você tá no Nordeste E aqui no Nordeste A gente é assim Aí comecei a dizer Se você chegar na casa do Nordeste Na hora do almoço Ou jantar Sem ser convidado Você tem que sentar e comer É isso que eu ia falar Senão a pessoa não grata Não é verdade? Sim Sem te cortar Foi isso que me cativou Pois é Que quando eu cheguei aqui Cara É aquela coisa Eu já fui almoçar Tanto em casa de amigo aqui Que eu já perdi a conta Pois é E outra coisa A mãe dos nossos amigos A gente chama de tia, né? Todas são tias É Isso que me cativou em Pernambuco Pois é É desse jeito Então o Nordeste como um todo É assim, né? É, mas eu tô falando Você veio pra cá É Aí o que é que acontece Ela disse Ele não gosta do Nordestino, não Eu digo Mas você não é Nordestino? Sou Mas um Nordestino Passou a perna nele Aí a partir daí Ele começou Ele tem uma verdadeira Ogeriza por Nordestino Oxê É mesmo Ele fala português Ela disse Ele entende um pouquinho Eu disse Olha Toda família Tem gente ruim Toda nação Tem gente que não presta Se você fizer isso Com minha gente Você tá generalizando Eu vou lhe tratar mal Porque você é Conterrâneo de Hitler Caraca Você concorda Com o que Hitler fez? Aí ele Chega e ficou pálido Eu digo Ainda bem Porque se Se eu não tivesse Se eu não tivesse Falado com você Esse assunto Eu ia começar A lhe tratar E considerar você Ruim Porque você é Conterrâneo de Hitler Você pegou um Nordestino E tá querendo Querendo generalizar O negócio Rapaz E outra coisa Seja bem-vindo A minha terra E quando for escolher Um time pra torcer Sua bandeira já diz tudo Amarelo, preto e vermelho Esse bicho Cara Santana Cara Caraca Como o tempo passa rápido Meu Deus do céu Mas sim Mas aí tu não me respondeu Da terceira via Cara Sim, a terceira via Tu deu um arrudeio Foi Pra explicar Essa questão De inimizade Entre parentes Por causa de certas Certas posições políticas O nazismo Ele não é benéfico Tá entendendo? Lógico Pronto A gente tem um nazista No poder Então vamos pra frente Essa questão da terceira via Porque tu é fã Eu sei De Ciro Era Era Peraí Santana Tu me falou Eu me lembro que a gente Tava no shopping Era Aí Eu era fã dele O Ciro Você precisa conhecer Ciro Eu digo Pô, eu não conheço Ele com um discurso bacana Sabe De nação Da coisa Eu lembro disso Tu viu os discursos dele agora? Não Meu amigo Nem queira ver Oxe Santana Eu acho que isso era endoidou Ele endoidou o cabeção Eu pensei que tu era Ciro doente Não Eu sou o seguinte Olha Eu sempre votei no homem Eu não sou de partido Não sei É como dizia Drummond Brasil dos partidos Terra de homens partidos É Eu nunca fui de partido Eu sempre votei no homem Tá entendendo? Sim Então Ciro foi governador do Ceará Um excelente governador Foi Com certeza Foi considerado o melhor governador do Brasil Na época O melhor prefeito Quando foi prefeito de Fortaleza Só que bicho Eu não sei o que aconteceu com ele Não Eu não sei Mudou total Como é que esse cara faz isso? Eu jurava Ele querendo crescer Botando defeito nos outros Isso aí já é uma É uma mágoa É uma É uma fístula Diria Da moral da pessoa Porque eu Pra fazer meu trabalho Criando Eu não preciso pisar em cima de ninguém Ninguém Lógico Eu vou dar minhas propostas Caramba Que surpresa Agora eu tô surpreso Não fique não Eu sou assim Eu sou Eu tenho essa Essa Como é que chama? Essa Essa coisa de Poder raciocinar Graças a Deus Eu tenho isso Graças a Deus Eu não posso ser Digamos assim Massa de manobra Embora seja Que quer queira quer não Você sempre cai na massa Mas eu tento Raciocinar Nunca queira que um pé de mandacarudo É azeite Que ele não dá Eu vou seguir esse teu conselho Não dá É Esse negócio de terceira via É a mídia que quer criar uma terceira via Porque ela deu um tiro no pé É a mídia que está criando isso Quem elegeu o Bolsonaro foi a mídia É Foi Aí ela deu um tiro no pé Agora tá sofrendo os reveses E agora quer criar uma terceira via Porque Sabe o que eu penso? Veja só Se Bolsonaro é reeleito A gente vai continuar com aquela história Fora Bolsonaro Fora Gênero Se Lula for eleito A gente vai continuar com aquele CPI de Lula Fora Cara A gente tá nesse meio Santana É Mas Lula vai ganhar no primeiro turno É Vai O passado É Tu viaja muito O cara que sai O cara que deixa o governo Hum Com quase 90% de aprovação Pelo amor de Deus, Hugo Mas só Segundo mandato Mas a substituta que não foi boa Ué Aí é que lascou Aí que lascou Não foi Santana? Exatamente Ela se subiu com quem? Mas ela saiu porque era honesta Eu não a conheço Pois é Ela era honesta Ela é honesta Porque quem Ela se ela tivesse salvado O Cunha Hum Ela tinha ficado O Cunha O Cunha tá solto Tu viu Mas foi preso Não foi? Foi preso Mas tá solto Deu entrevista agora pra Jovem Pan Exatamente Foi pra Jovem Pan Pra você ver A TV Nova O nosso O nosso bate-papo aqui Vai na TV Nova Às 11h30 da noite Pedro Paulo Pedro Paulo Pedro Paulo Gente da melhor qualidade Vá pra encerra aí Com o que tu quiser Tem uma canção de Naná do Alves Que eu gosto muito E parece que ela me escolheu Pra ser o intérprete Porque a música É quem escolhe o intérprete É Tem que linkar, né? Tem que linkar, né? Quando a música escolhe, meu amigo Pode correr pro abraço A Ana Maria Né? A Ana Maria é um exemplo Esperou 30 anos Por mim O poeta Pinto Monteiro disse Essa palavra saudade Conheço desde criança Saudade de amor ausente Não é saudade É lembrança Saudade só é saudade Quando morre a esperança A saudade faz parte De quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu tantos sonhos Deixou vazios tantos ninhos E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade De quem me fez bem Esquecer quem não trouxe Se me nada é bom Não traz felicidade Lembrar de alguém Que não soube se dar Ou querer quem não dengo Me chame de amor E com sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia Eu cisma de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Senhoras e senhores Santana o Cantador Valeu Ai 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 E aí